Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais uma resenha para vocês e hoje eu vim falar da linha Meu Liso Brilho da Salon Line eu não encontrei a máscara dessa linha aqui, eu não sei se tem eu só comprei o shampoo e o condicionador no próprio site da Salon Line eu paguei, se eu não me engano, R$12,90 no shampoo e R$12,90 no condicionador eu vou ver se eu deixo o preço aqui para vocês, porque eu não me lembro então eu testei o shampoo e o condicionador, que é uma linha que promete um brilho radiante um brilho efeito verniz, então eu vim contar para vocês se realmente dá esse resultado no cabelo e se vale a pena se você quer conferir a resenha completinha, cola aqui comigo não sai daqui sem deixar aquele likezinho para me ajudar e de se inscrever aqui no canal, é claro, se você é novo, nova por aqui acabou de chegar, seja bem-vindo, vem para cá fazer parte desse nosso canal compartilha esse vídeo aí com a família, com os amigos agora vem comigo essa linha, meu liso brilho da Salon Line, promete cabelos com efeito verniz ela promete dar brilho aos cabelos olha só a embalagem, é muito bonita, tá vendo? a Salon Line está investindo bastante na embalagem eu gostei muito é uma linha sem sal, tá bom? tanto o shampoo quanto o condicionador não contém sal aqui diz que é um produto vegano, sem parabenos eu vou começar falando do shampoo que é aquele shampoo branquinho, sabe? leitoso que você aplica nos cabelos e não resseca em nada os cabelos eu lavei o meu cabelo por duas vezes com ele ele tem um sulfato forte na sua composição mas ele não resseca e também não retira a minha progressiva tá bom, gente? eu sempre uso shampoo com sulfato forte e não retira em nada a minha progressiva eu tô falando do meu cabelo então pra mim ele é um shampoo bem hidratante para o meu cabelo então eu lavei por duas vezes com ele depois eu vim aplicando o condicionador que é um condicionador maravilhoso que vai desmaiando nos cabelos assim que você vai aplicando vai derretendo nos fios aguardei aí uns 5, 10 minutinhos depois enxaguei o meu cabelo e não passei nenhum protetor térmico porque eu queria ver o resultado do produto eu só bati o secador pra lá e pra cá porque o meu cabelo ia demorar a secar, né? pra eu gravar aqui pra vocês então eu bati o secador mas sem o secador ele também doa muito brilho tanto o shampoo quanto o condicionador aqui diz que essa linha contém o pó de diamante, depantenol o óleo de argã o condicionador contém o óleo de girassol o azeite de oliva tem também o ácido cítrico o ácido lático é uma linha muito boa sim e barata, como eu falei pra vocês custou aí 12 e pouco então vale a pena sim tem um cheirinho muito bom deixa eu dar uma cheirada aqui no shampoo tem um cheirinho bem gostoso só que não fica o cheiro no cabelo, tá? o cheiro fica bem suave não fica um cheiro forte mas é um cheirinho bem gostosinho mas é um cheiro normal assim dos produtos da Salon Line eu não achei um cheiro diferente só que o brilho que dá no cabelo o brilho é muito bom mesmo olha aqui, o meu cabelo tá bem brilhoso mesmo por conta dos olhos que contém no condicionador, né? só que é claro que não deu aquele brilho que ó, eu nunca vi o meu cabelo tão brilhoso assim na minha vida não, eu vou tá exagerando se eu falar isso mas sim, dá um brilho muito bom deixa o cabelo bem macio, bonito não pesa eu senti mesmo com o condicionador o resultado de hidratação tá? eu não senti resultado de nutrição olha, meu cabelo tá bem macio só que olha só, muito brilhoso não tá dando pra vocês verem mas eu estou cheia de cabelo branco vocês sempre comentam que não dá pra ver os cabelos brancos graças a Deus porque eu ainda não pintei o meu cabelo esse mês e nem vou pintar, né gente? eu não tô saindo de casa vou pintar o cabelo pra quê? então olha só o cabelo tá bem brilhoso o condicionador é liberado low pool é esse aqui, né? é liberado low pool então não contém parabéns assim como o shampoo é uma linha vegana, tá bom? não é testado em animais vale muito a pena sim se você está à procura de um produto aí pra dar brilho nos seus cabelos tomara que tenha máscara, né? eu ainda não vi, eu não sei mas eu acho que a máscara vai dar um resultado mais potente por isso que eu sempre gosto de usar o shampoo e a máscara porque eu sinto o resultado melhor no meu cabelo mas como eu não encontrei eu só testei aqui pra vocês olha, o shampoo e o condicionador mas o resultado também foi muito bom também está aprovado, né? com certeza essa linha aqui meu liso brilho da Salon Line está aprovadíssima por mim então eu espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha deixa aquele likezinho aqui pra mim se inscreve no canal um beijo pra vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau! tchau!